O Café de 1955, cujo nome é uma referência ao ano da casa, projetada por Bossoy. A partir daí a gente juntou paletas de cores, sóbrias, para o próprio Café, que é a própria presença do grafite, do gold, de nuances metalizadas. Através dessa profusão de cores e materiais, foi que a gente conseguiu esse resultado. Dentro das soluções arquitetônicas que a gente encontrou para o próprio espaço, a gente pode destacar realmente as brises douradas, que foram elementos bem marcantes na própria arquitetura. A gente buscou trazer também um layout super solto, um layout despojado, com uma pegada mais italiana, onde a gente tivesse a presença desse imobiliário, até do artefato, que foi um super parceiro já conosco lá. Então a gente pode tomar um café sentado numa poltrona, super bacana, como também a gente pode estar usando um espaço central que a gente tem no café, com uma pegada de lounge, ou sentado numa banqueta, através de uma mureta de deckton que a gente projetou, marcando a entrada. Então ficou um layout super versátil, ficou um layout que a gente está hora sentado, hora apoiado numa banqueta, hora num próprio lounge, e é um espaço que ficaria bem num lobby de hotel, com uma pegada realmente de gastronomia, com esse layout solto e bem despretensioso. Um elemento super marcante que a gente destaca realmente na casa foi contar com o apoio do nosso colega, Antônio Cláudio Massa, que tem um traço incrível, de desenho à mão livre, e ele fez pra gente essas perspectivas da casa.